15. Uma criança do sexo masculino, com 6 anos de idade, é internada em hospital para investigação de púlpura palpável. Não prodiginosa, com lesões de tamanhos variados, acometendo bilateralmente a região glútea e membros inferiores, incluindo planta dos pés. Há um mês, as lesões cutâneas vêm aparecendo em surtos, com intervalos de uma semana. A mãe nega a rigidez matinal e relata que o quadro iniciou com dor abdominal difusa, às vezes definida como periumbilical, em cólicas, com pesquisa de sangue oculto positiva nas fezes. A criança não apresenta febre, lesões de face ou mucosas, nem adenomegalias. Não houve uso de medicações antes do aparecimento dos sintomas. Ao exame, além da púlpura, apresenta edema e dor em joelhos e tornozelos. Entre os exames laboratoriais, foram evidenciados leucocitose discreta, sem desvio à esquerda, anemia normocítica e normocrômica, sem reticulocitose. Número de plaquetas levemente aumentado, velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa levemente elevados, além de pesquisa de antinuclear negativo. Exame simples de urina apresentou hematúria microscópica e proteinúria positiva. Anterior à internação, mas no momento, o sedimento urinário está normal. Ou seja, anterior foi proteinúria e hematúria, mas agora está normal. De acordo com os dados clínicos e laboratoriais do paciente, o diagnóstico e o tratamento adequado são. Então, a gente tem aqui uma criança que tem púrpura. Quais são os principais diagnósticos diferenciais que nós temos que fazer para a púrpura na infância? Crianças menores de 10 anos. É a púrpura trombocitopênica idiopática e a doença de Reinlock-Schonlein. A púrpura de Reinlock-Schonlein. São as duas diagnósticas diferenciais. Quando é que é púrpura trombocitopênica idiopática? Quando eu tenho uma criança que tem púrpura, mas que tem abaixo das plaquetas, tem plaquetopenia. E quando é que é Reinlock-Schonlein? Quando eu não tenho plaquetopenia. Esse é o dado mais gritante. Uma púrpura com plaquetopenia, púrpura sem plaquetopenia. Mas vamos falar de mais características da Reinlock-Schonlein? Ó, essas alterações como edema e dor em joelhos e tornozelos é característica da Reinlock-Schonlein. Ele faz a questão de dizer que não teve signo da bofetada. Porque lembra que o exantema, o eritema infeccioso, ele dá signo da bofetada. Depois ele passa para o corpo. Depois ele fica nos membros, tipo rendilhado. Que pode dar um diagnóstico diferencial. Eu posso pensar que poderia ser. Então, ele dá características. Kawasaki. Como é que é o Kawasaki? Criança com febre. Cinco dias mais ou menos aí. Que ela tem alterações do olho, alterações da boca, alterações dos dedos, alterações da pele. Então, a gente não tem isso daqui. Então, não é doença de Kawasaki. Lupus. Delfan negativo. Então, não é lupus. E não é normal que tenha lupus numa criança de seis anos. Isso aí em pacientes jovens, geralmente mulheres. Púrpura de Reinlock-Schonlein, beleza. Artrite diopática juvenil. Aí é uma artrite que pode dar em crianças. Mas aí, geralmente, nove anos, né? Doze anos. E não tem essas características que a gente tá vendo aqui. Então, dor abdominal também é uma característica que comete aí crianças com Reinlock-Schonlein. Então, por isso, resposta. Letra C. Não pode ser as outras coisas. Aqui, tá aí de cara. Prednisona, Rafael. O tratamento? Então, depende, né? Em casos mais graves, se utiliza a prednisona. Mas não é o tratamento de entrada que a gente vai utilizar. Se utilizam outros tratamentos, outros anti-inflamatórios menos potentes, pra depois fazer o corticoide. Então, não é a primeira coisa que a gente faz quando tem. Mas tudo bem. É a única que pode estar certa. Então, resposta é letra C. Então, vamos lá.